Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Saúde Certa, no vídeo de hoje vamos falar sobre as glândulas supra-renais, mas antes de começar o vídeo já vai deixando seu joinha, se inscrevendo no canal e ativando o sino para não perder nenhum novo vídeo do canal. As supra-renais, também conhecidas como adrenais, são duas glândulas endócrinas do corpo humano. Elas estão localizadas acima dos rins. Integrantes do sistema endócrino, as glândulas supra-renais são muito importantes para o corpo humano, pois fabricam hormônios essenciais para o seu funcionamento. A glândula supra-renal da direita possui formato triangular, enquanto a da esquerda tem forma de meia-lua. Existem duas regiões que compõem as glândulas supra-renais, o córtex supra-renal externo que forma cerca de 85% da glândula e a medula supra-renal que é interna. Estas glândulas, no córtex supra-renal, fabricam hormônios esteroides que regulam a concentração de água e sais no corpo a homeostase mineral. Elas são responsáveis também pela produção de hormônios que atuam na transformação de gordura em glicose pelo fígado. Um exemplo deste hormônio é o glicocorticoide conhecido como cortisol, que também atua na degradação dos triglicerídeos. Estas funções também são desempenhadas pela região do córtex supra-renal. As glândulas supra-renais também produzem, na medula supra-renal, dois outros importantes hormônios. Adrenalina, também conhecido como epinefrina e noradrenalina, também conhecido como norepinefrina. Estes dois hormônios atuam em reações psíquicas e físicas geradas por situações emocionais fortes principalmente relacionadas ao estresse emocional. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!